E aí, seus ebolacho biscoito, suave moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafaka, e vai começar aqui um react boladão trazendo aí Chaga, novos donos, participação do Cris e Lennon, certo? Videoclipe oficial, pesadão, saiu lá na Ferry Ant, essa é a parada, não tô ligado mas é isso, vamos ver como é que vai estar esse lance aqui a gente tá aqui na live do site roxo, essa é a realidade e a gente tá fazendo aqueles react boladão aqui também firmeza, rapaziada do site roxo, dá aquele salve lá na rapaziada do YouTube já pede pra deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade seguir a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho e vamos pra cima, porque já tá alta aí pra sincronia primordial salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e bora! Drillzão, Drillzão, já vi um stories desse sonho desse boot sinistro é isso sim novos donos novos donos novos donos novos donos novos donos abram alas para os novos donos reis e rainhas em nossos tronos novos donos nossos tronos novos donos novos donos abram alas para os novos donos reis e rainhas em nossos tronos novos donos em nossos tronos caralho novos donos abram alas para os novos donos reis e rainhas em nossos tronos novos donos em nossos tronos Como é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Hum! Ai, 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 eu tô com brava. É, louco. A nossa abrace de pica, hã. Novo dono do bagulho, se acostuma a norte em fazer barulho. Muita joia, mas não perco brilho. Mas de falsidade eu não mergulho. Eu só tu, vivendo, cantando que eu vim vendo, canetando a 26 anos, se eu venci, eu vim sendo. Novos donos, novos donos! Se eu venci, eu vim sendo. Nossa, tio. Novos donos, novos donos. Novos donos. pode crer mano, nossos tronos, novos donos, nossos tronos, caralho, muito chave hein tio, tapo, pitzão hein mano, muito brabo hein mano, muito brabo, certo, quero ver quem foi que produziu também, instrumental Oliveira, pode crer mano, pensei que tinha sido do Chaga se ele tivesse amassado duas vezes nesse trampo aqui, certo, mas mano, muito chave mano, pesado, captação Brainstorm Studio e Papatunes, mixagem do Portugal, tá muito bem mixado também mano, caralho, muito chave, o Chaga mano, já mandou o refrãozão, já mandou um verso sinistro, novos donos e nossos tronos mano, muito chave mano, muito chave mesmo mano, pesadão, vamos dando aquela comentada lá no que foi aparecendo aí, certo, e é isso, vamos pra cima muito chave mano Muito chave mano, tem esse discurso aí no começo né Tem ouro no fundo, cave? Nossa, muito chave caralho Não, 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 não. Só os melismas agora, ó. Se liga. Que não foi meu tom, muito chave, mano. Nossa, essa linha foi muito chave, mano. De camisa de time Iê, na final, igual o Didier. Matador igual o Didier. Didier, drogue bar, acredito eu, tá ligado? Mano. Metendo gol na final e mandando alemão se fuder. Olha esse duplo sentido, mano. Muito brabo, mano. Corre igual a Safa Power também. Muito chave, mano. Dono de tudo, não só de autoestima. Tava se importando. Já tô se importando, tá ligado? Ó. Já tô se importando. Se importando. Faz, faz, faz e faz. Faz, 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 faz. Essa é muito chave também. Fome e defesa na vida. Jogo descalço, beboga da bica. Pé no chão, mas tô voando igual o Pipe. Pra não voar, nós abraço de pica. Novo dono do bagulho. Se acostuma a nós, vem fazer barulho. Muita joia, mas não perco brilho. Mas de falsidade, eu não mergulho. Eu só tô vivendo, cantando o que eu vim vendo, canetando há 26 anos, se eu venci, eu vim sendo. Eu vim sendo, nossa, muito chave, mano. E ó, a voz de rádio, filtro de rádio, ó. Muito chave, mano, muito chave, trampo foda demais aí, Chaga, certo? Felipe Brasil aí também na direção, FedAint, é isso, Crivo, satisfação total aí, certo, rapaze? Tamo junto aí, galera do YouTube, som pesadíssimo, fica esse convite bolado, sei lá que ele fortalece lá, Chaga. Novos donos, participação, Cris e Lennon, firmeza? Essas aí são as minhas considerações e o movimento hip-hop acontece. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, seu madafaka. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece e vamos pra cima que em breve tem mais yates, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, é nóis!